Alô galera, alô Brasil! Estamos de volta aqui gravando o volume 2 da nossa carreira Xodó dos teclados, o triste pop do forró E obrigado a todos vocês, principalmente ao nosso focube Xodó Mania, que está expandindo a todo o Brasil aí Vamos nesse pique, nesse swing, nesse gostoso, vamos lá! Arrochando bem assim, e eu quero ver a galera arrochada aí embaixo Dançando bem arrochadinho gostoso comigo Vamos nessa, segura, assim E vamos começar desse jeito bem gostoso e suave pra vocês, vamos lá! Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô, tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô! É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei E esse sonho eu inventei pra te ouvir E pra contar que chorei E a suridão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô! Alô! Tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô! É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei E esse sonho eu inventei pra te ouvir E pra contar que chorei E a suridão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Seguindo, meu filho É só no chamegado com o chamegado Ao vivo pra vocês Eita, meu filho Eu quero ver só o chamegado Vai! É só sucesso, galera É uma atrás da outra No swing Vai no minutinho Assim que eu quero ver Arrocha a negra, vai Vem no meio, vai Oh, galera animada da peste Vão na rocha Só não me ligar Eu Segura a jovem Oh, seu amigo Só não me jogou Não me jogou O negócio Tudo que eu faço É pensando nela Mas sei que ela Ela não quer nem saber Trabalho duro a semana inteira E ela gasta com besteira Tudo que vou receber Se chega tarde Ela quebra o pau Minhas razões Ela não quer saber Tento explicar Mas ela não escuta É que sou filho da puta Ela quer me convencer E é por isso que eu memo Desse jeito Pra não ver os seus defeitos Sou louco pra essa mulher Ela me bate Pra bater a sua fama Mas depois ela me ama Do jeito que ela quer Então bate, vá Vem no meio Bate meu amor Pode bater Bate desse homem apaixonado Bate meu amor Pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Assim comigo, vem Vem, vá Bate meu amor Pode bater Bate desse homem apaixonado Bate meu amor Pode bater Tanto mais você me bate Mais eu gosto de você Beleza? Puxa o fone ligeirinho Chorda os pecados Ao vivo pra galera Segura o Brasil Oh, bagaceira boa da tarde Olha o 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 bagaceira boa da tarde Gostou? Oh, negócio boa da tarde Se ela descuida Eu fujo de casa E saio batendo as asas Sem ela me ver Vou pro boteco pra beber O atrasado com medo danado Dela aparecer Se ela me pega Me leva no tapa O meu bem quase me mata Se tanto bater Os meus amigos conhecem o ditado Que briga de casado Ninguém deve se meter E é por isso que eu bebo desse jeito Pra não ver os seus defeitos Sou louco pra essa mulher Se ela me bate Pra bater a sua fama Mas depois ela me ama Mas depois ela me ama Do jeito que ela quer Bate Bate meu amor Pode bater Bate meu amor Pode bater Bate meu amor Pode bater Bate meu amor Bate meu amor Bate meu amor Só no pire E o cara passa a noite Bate meu amor Bate meu amor Bate meu amor Gostou 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 É demais galera Vamos nessa Shot gostoso Sarado bom demais A concha é grande Pra galera Vamos sarroxadinho Vamos lá Chauda dos teclados O principal Fim do forró Fazendo um shot gostoso Pra galera Assim Vá Namoro Namoro É namoro escondido Agarradinho no cantinho proibido Quando se pega Arranca, pica, pau, no oco Relá, relá Arranca, topo, fundando Pé do rio Namoro É namoro É namoro escondido Agarradinho no cantinho proibido Quando se pega Arranca, pica, pau, no oco Relá, relá Arranca, topo, fundando Pé do rio O nosso amor é carregado de ternura O nosso medo faz loucura É uma dança que tomei De madrugada Fico esperando por ela No cantinho da janela Onde a gente se senteia Refere muito Quando a gente se encontra Se esparra, se afronta Se agita pra valer Um dia desse Foi aquele Corre, corre O médico chegou De pó E põe na gente pra correr Um dia desse Foi aquele Corre, corre O médico chegou De pó E põe na gente pra correr Namoro bom É namoro escondido Agarradinho no cantinho proibido Quando se pega Arranca, pica, pau, no oco Relá, relá Arranca, topo, fundando Pé do vim Namoro bom É namoro escondido Agarradinho no cantinho proibido Quando se pega Arranca, pica, pau, no oco Relá, relá Arranca, topo, fundando Pé do vim Ei, Tchagaré! Ao vivo pra vocês, volume 2, xadal dos teclados, vamos neles O negócio bom é namorar escondido, nego velho Namoro bom é namoro escondido, agarradinho no cantinho proibido Quando se pega arranca, pica pau no oco, rela, rela, arranca, toco, fumando no pé no vidro Namoro bom é namoro escondido, agarradinho no cantinho proibido Quando se pega arranca, pica pau no oco, rela, rela, arranca, toco, fumando no pé no vidro O nosso amor é carregado de ternura, o nosso medo faz o curé, é uma dança que tantei De madrugada fico esperando por ela, no cantinho da janela onde a gente se cendeia Refere muito quando a gente se encontra, se esbarra, se afonda, se agita pra valer Um dia desse foi aquele corre-corre, o velho cegou de pó e põe das vezes pra correr Um dia desse foi aquele corre-corre, o velho cegou de pó e põe das vezes pra correr Namoro bom é namoro escondido, agarradinho no cantinho proibido Quando se pega arranca, pica pau no oco, rela, rela, arranca, toco, fumando no pé no vidro Namoro bom é namoro escondido, agarradinho no cantinho proibido Quando se pega arranca, pica pau no oco, rela, rela, arranca, toco, fumando no pé no vidro Namoro bom é namoro escondido, agarradinho no cantinho proibido Quando se pega, arranca, pica, pau no ovo, rela, rela, arranca, toco fundando no pé do ouvido Namoro bom é namoro escondido, agarradinho no cantinho proibido Quando se pega, arranca, pica, pau no ovo, rela, rela, arranca, toco fundando no pé do ouvido Namoro bom é namoro escondido, agarradinho no cantinho proibido Quando se pega, arranca, pica, pau no ovo, rela, rela, arranca, toco fundando no pé do ouvido Namoro bom é namoro escondido Agarradinho no cantinho proibido Quando se pega, arranca, pica, pau no oco Ela, ela arranca, tô fugando o pé no meio Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Pra te dar um patecheiro, nega Pra derramar em você Bota o teu vestido novo, nega Vamos antes de se ver Bota o teu vestido logo, nega Se tirar, me dá prazer Quando chego no riaço Vou metendo a mão pro baixo e arrancando o girassol E cantando um belo só, te dando cheiro no canote Debaixo do lençol Já se põe a lua cheia Já é meia, noite meia Até logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver É bom demais! Xodados os teclados É mais paixão pra galera Ô, negócio bonaná Mais um chão negado, meu filho Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Pra trazer um patecheiro, nega Pra derramar em você Bota o teu vestido logo, nega Vamos antes de se ver Bota o teu vestido logo, nega Se tira, me dá prazer Se tira, me dá prazer Quando chego no riaço Vou metendo amor pro baixo E arrancando o girassol E cantando um belo só, te dando cheiro no canote Debaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite, meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Pena que moro muito longe Oh, coração apaixonado Ao vivo pra galera Volume 2, xodó dos teclados Meu filho, vai Segunda xodó E eu dou de querendo, meu filho O rabo de saia Vamos nessa gostosa Assim comigo É amor pra mais de mil Arrocha, meu filho Eu quero é passar mal Na hora é passo bom danar Xodó dos teclados Ao vivo pra todo o Brasil Vamos nessa Se você quiser o meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gostar de uma cachaçada Meu bem, isso não é defeito Olha se você disser que sim Vai ser bom pra mim e pra nós dois A gente se encontra no farrói Não vai ter coisa melhor E deixe tudo pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor no ano inteiro Prazer de ser feliz E se você gostar De novo, peça bis Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor no ano inteiro Prazer de ser feliz E se você gostar De novo, peça bis Se você quiser o meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gostar de uma caixançada Meu bem, isso não é defeito Olha, se você disser que sim Vai ser bom pra mim e pra nós dois A gente se encontra no farró E não vai ter coisa melhor E deixa tudo pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor no ano inteiro Prazer de ser feliz E se você gostar De novo, peça bis Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor no ano inteiro Prazer de ser feliz E se você gostar De novo, peça bis Amor no mês de abril Amor no mês de abril Amor no ano inteiro Prazer de ser feliz E se você gostar De novo, peça bis Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor no ano inteiro Prazer de ser feliz Amor no mês de abril E se você gostar de novo, peça bis Eita! Amor no ano inteiro Segunda, Dourinho, vai, Dourinho, vai Só no chavegado com essa moreninha Gostosa Voltando assim, fazendo sucesso pra galera É, música gostosa pra galera dançar Arrochado e gostoso, bom demais Vamos lá Só dando os teclados ao vivo, galera É alegria demais, é um show de forró pra você Vamos lá Demorei muito pra te encontrar Agora quero só você Seu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só vivei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Descer teu coração Salta comigo alto e todo mundo vê Que eu quero só você Segura a câmera, Dourinho, vamos lá Agora eu quero ir fundo lá na emoção Descer teu coração Salta comigo alto e todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Só você Eita, pés! Saques de resposta, vai! Leva tudo, meu filho! O alô soltão, galera, tá batendo o garcinho Nesse show gostoso Segura, meu filho! Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só vivei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Descer teu coração Salta comigo alto e todo mundo vê Que eu quero só você Agora eu quero ir fundo lá na emoção Descer teu coração Salta comigo alto e todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você comigo gostosa Só você Só você Mais um sucesso gostoso Pra galera dançar roxada Vamos dançar comigo assim E vou chamar minha irmã Elane Coelho Pra cantar essa música junto comigo assim Segura, mina, vai! Dança comigo, Saddam! Eu vou colocar com a galera pra roxada Venha amar que a hora é essa Vê se entende A minha peça Não me diz que eu tô errado Eu tô seco Eu tô seco Eu tô molhado Deixa as contas Deixa as contas Que no fim das contas O que interessa O que interessa pra nós É o conceito de pirata? Que no fim das contas Larga o outro Desespero Eu tô seco Eu tô seco Até vermelho Tá ficando tarde No meu entretanto Logo o sono bate Deixa as contas Fino Fina as contas O que interessa pra nós É, é Passei ao tom de madrugada Amor com o seco de virada Até a morte de madrugada Amor com o seco de virada Amor com o seco de virada Passei ao tom de madrugada Amor com o seco de virada Amor com o seco de virada Passei ao tom de madrugada Amor com o seco de virada Amor com o seco de virada Até a morte de madrugada Amor com o seco de virada Chote bom gostoso demais Aconchegante pra galera dançar A lua quando brilha fala de amor Amor com o seco de virada E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menino E pouco a pouco todo está teu coração E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menino E pouco a pouco todo está teu coração No outro dia a gente se vê Vou pro lugar que levei do sertão E canto só de pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar até, e amar até Até quando Deus quiser E amar até, e amar até Até quando Deus quiser Desse jeito eu não aguento não, meu camarada A lua quando brilha falo de amor O zingado vem se sobe sem que tem o calor A noite acordado sonho com você E eu sou ligado e fico perturbado Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menino E pouco a pouco todo está teu coração E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menino E pouco a pouco todo está teu coração No outro dia a gente se vê Vou pro lugar que levei do sertão E canto só de pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar até, e amar até 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 Eita, paixão arrochada de boa, meu amigo Que saudade negra de tu Da nossa rede na roça Mais uma gostosa pra dançar Se falta de você, meu amor Não sei viver junto a essa solidão Meus olhos andam sem os d'água Não escondo minha mágoa Estou sofrendo de paixão Vivo feito um passarinho Que tá perdido do nenhum E não encontro alguém pra se alinhar Sou um sábio a ferido Sei que agora estou perdido Sem você pra me assar Se você não é sabego Nem só dói, nem sossego E não encontro alguém pra se alinhar Meu amor, meu amorzinho Pra nós dois ficar juntinho Tem ter meu rancinho pra nós morar Se falta de você, meu amor Não sei viver junto a essa solidão Meus olhos andam sem os d'água Não escondo minha mágoa Estou sofrendo de paixão Vivo feito um passarinho Que tá perdido do nenhum E não encontro alguém pra se alinhar Sou um sábio a ferido Sei que agora estou perdido Sem você pra me assar Se você não é sabego Nem só dói, nem sossego E não encontro alguém pra se alinhar Meu amor, meu amorzinho Pra nós dois ficar juntinho Tem meu rancinho Pra nós morar Vivo feito um passarinho Que tá perto do nenhum E não encontro alguém pra se alinhar Sou um sábio a ferido Sei que agora estou perdido Sem você pra me assar Sem você não é sabego Nem só dói, nem sossego E não encontro alguém pra se alinhar Meu amor, meu amorzinho Pra nós dois ficar juntinho Tem meu rancinho Pra nós morar A rocha A rocha Ligerino pole Puxa essa miséria aí Ó, negócio Bom danado Chauda dos teclados Ao vivo pra galera Volume 2 E um abraço Pra gravadora Irmãos Queiroz E tá apoiando o nosso trabalho E segurando o rojão com a gente Mais uma Na voz do Carlinho Ceará A voz de ouro do forró Da manga rosa Que era o gosto sul Melão maduro Saco de joar Já pode cada teu Olhar noturno Gosto travoso De um buca e já Pele macia É carne de caju Saliva doce Doce Melo É de uruchu Linda morena Fruta de descentorano Cadu de cana caiana Vou me desfrutar Linda morena Fruta de descentorano Cadu de cana caiana Vou me desfrutar Morena troficana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena troficana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Da manga rosa Que era o gosto sul Melão maduro Saco de joar Já pode cada teu Olhar noturno Gosto travoso De um buca e já Pele macia É carne de caju Saliva doce Doce Melo É de uruchu Linda morena Fruta de descentorano Cadu de cana caiana Vou me desfrutar Linda morena Fruta de descentorano Cadu de cana caiana Vou me desfrutar Morena troficana Eu quero teu sabor Você escreve Ai, oi, 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 oi Morena troficana Eu quero teu sabor Ai, oi, 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 oi É saudade dos teclados Fazendo aquele sucesso Ao vivo pra vocês Eu, 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 eu 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 Morena troficana Eu quero teu sabor Ai, oi, eu Quero ouvir Morena troficana Eu quero teu sabor Ai, oi, oi, oi Da manga rosa Quero gosto churro Fernão, a luz Pra não desumar Já pode calma Deu olhar no tú Dois travoso De um bucajá Pele macia É carne de caxu Saliva doce Doce Me abre o juro sul Vim da morena Fruta de Deus Semborano Calutica na caiana Vou me desfrutar Vim da morena Fruta de Deus Semborano Calutica na caiana Vou me desfrutar Morena troficana Eu quero teu sabor Ai, oi, oi, oi Morena troficana Eu quero teu sabor Só você decidui Ai, oi, oi, oi Mais morena troficana Eu quero teu sabor Ai, oi, oi, oi Morena troficana Eu quero teu sabor Chega na caiana Ai, oi, oi, oi Mais morena troficana Eu quero teu sabor Ai, oi, oi, oi Morena troficana Eu quero teu sabor Ai, oi, oi, oi Morena troficana Eu quero o teu sabor Mais morena tropicórica A vida passa, eu telefono e você já não atendes mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? E a galera cantando comigo, Chiu, ah! Xa-la-la-la, xa-la-la, xa-la-la-la-la-la Mais uma vez, eu quero ouvir, ah! Xa-la-la-la, xa-la-la, xa-la-la-la-la-la-la A vida passa, eu telefono e você já não atendes mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você A noite os namorados se encontravam e eu estava só Vamos ver Vamos ver Outra vez nós dois Vai chover Vimos de amor Vamos ver Vamos ver Outra vez nós dois Vai chover Vimos de amor Xa-la-la-la, xa-la-la, xa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Aqui já não temos tempo nem coragem de dialogar Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou, sei A noite os namorados te encontravam e eu estava só Vamos ver outra vez nós dois Mais uma vez, primeiro aqui Vai surmer ricos de amor Segura a chão, então Vamos ver outra vez nós dois Mais uma vez, depois vai surmer ricos de amor Xalalala, 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 xalalala Baixinho, só mais uma vez comigo, vamos lá Xalalala, 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 xalalala Xalalala, 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 xalalala Simbora galera, é um sucesso atrás do outro Xodão dos teclados ao vivo pra galera, simbora Minha amiga senhora, eu nunca pude te dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que importa é saber pra onde vou É paixão demais galera, assim comigo, ó Minha amiga senhorita, é O que tenho é quase nada Mas tenho sol como amigo Trago o que é seu e vem morar comigo Uma palhosa do canto da serra Será nosso abrigo Trago o que é seu e vem comendo Vem morar comigo Aqui é pequeno mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, doce meiga senhorita Vem morar comigo, doce meiga senhorita Vem morar comigo, doce meiga but Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varada que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, doce mega senhorita Vem morar comigo, doce mega senhorita Vem morar comigo É só dar dois teclados, ao vivo O príncipe pop do forró é mais paixão pra galera Vai no meu tio, vai! É galera, vai mais nesse swing aí, vai! Arrochando a do meio, meu tio E o negócio tá bom demais! Chorando os teclados ao vivo, galera Gostoso? Bom demais, aconchegante Amor, você foi embora, nem me avisou Me diz o que te fiz para se mandar Será que está só brincando com meus sentimentos? Será que já esqueceu de quem tanto te amou? Eu nunca te magoei para me deixar Eu sempre te dei amor até demais Mas quando você voltar, vou estar te esperando Pra gente recomeçar todo o nosso amor Faz tempo que a gente se ama Que a gente se curte, que a gente se beija Que a gente se gosta, que a gente se toca Que a gente se adora Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se adora Quando é hora de amar Amor, você foi embora, nem me avisou Me diz o que te fiz para se mandar Será que está só brincando com meus sentimentos? Será que já esqueceu de quem tanto te amou? Eu nunca te magoei para me deixar Eu sempre te dei amor até demais Mas quando você voltar, vou estar te esperando Pra gente recomeçar todo o nosso amor Faz tempo que a gente se ama Que a gente se curte, que a gente se beija Que a gente se gosta, que a gente se toca Que a gente se adora Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama Que a gente se curte, que a gente se beija Que a gente se gosta, que a gente se toca Que a gente se adora Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, que a gente se curte, que a gente se beija, que a gente se gosta Que a gente se toca, que a gente se adora, quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, que a gente se curte, que a gente se beija, que a gente se gosta Que a gente se toca, que a gente se adora, quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, que a gente se curte, que a gente se beija, que a gente se toca, que a gente se gosta Que a gente se adora, quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, que a gente se curte, que a gente se beija, que a gente se gosta Que a gente se toca, que a gente se adora, quando é hora de amar É galera, esse é o porrochadão dos teclados Pra todo o Brasil, dançar rochadinho gostoso Segura, carlinho, ceará Eita, meu velho, lá do pé de serra Acaba, meu porrochadão dos teclados É sucesso, é um atrás do outro Arrocha, amigo velho As mulheres ficam só no treme-treme Amor, todinha, só a fute do chão do teclado Segura, carlinho, vai! Você é meu amor, te quero de novo Te ensino a bricotar, bricote do fogo Eu vou te lambuzar, de água de coco Bum, bum, bate bumbum, bricote do fogo Você é meu amor, te quero de novo Te ensino a bricotar, bricote do fogo Tiago de coco Bum, bum, bate bumbum Bricote do fogo Vem aqui, esquerda do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Vem aqui, esquerda do meu lado Nossa amor jamais se transforma Vem aqui, esquerda do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Vem comigo assim, vem, vai! Vou falar, vou fazer sem tricotar É 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 Seu namorado, vem, vem, que é o danado, vem, vem, vem Seu namorado, vem, vem, que é o danado, vem, vem, vem Ô bagaceira gostosa, meu bem, vamos nessa Chauda dos teclados Gostosa assim comigo, vem nessa, no amor, vá Você é meu amor, te quero de novo Te ensino a picotar, picote do fogo Eu amo usar de água, de coco, bumbum, bumbum, picote do fogo Vem aqui, esquerda do meu lado, solta esse cabelo pra dançar Vem aqui, esquerda do meu lado, nossa mãe já vai se transformar Vem aqui, esquerda do meu lado, solta esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim E assim comigo, vem, por favor, fazer sempre cortar Vem comigo assim, vem Seu namorado, vem, vem, que é o danado, vem, 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 vem Seu namorado, vem, vem, que é o danado, vem, vem, vem Seu namorado, vem, 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 vem Eu quero ouvir a galera cantando junto comigo assim, vai Seu seu namorado, que calo danado Seu seu namorado, que calo danado Vem, 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 segura o fórum, ele geriu Oba, garceira boa danada! Minha rocha gostou! Minha rocha gostou!